A gente está com alguns casos positivos para o exame, o teste rápido que a gente faz. Um é aqui no final, que é um 9-9, e outro lá no Cedroano, e outro num laborio. Então, nesses lugares que a gente está encontrando a L, de alguma forma a gente estava escolhendo a encontrar. Esses casos deram positivo no teste rápido. Não significa que eles estão com a infecção. A gente está esperando a cirurgia chegar. A gente está atento, se não dá mais, se não dá mais, se não dá mais. Assim, a gente tem hora de saída e hora de ameaça. A gente tem que emitir um relatório que não depende só da gente. O relatório a gente tem que ir lá para o centro operacional. Estão iniciando a caminhada pela entrada da Rua 1. E aí, Anastácia, como é que está? Eu tenho que passar no mal da dengue. Está doido? Esse bicho é um diabo, esse bicho da dengue. Deixa que viver doido. Eu não consigo comer já cinco dias. É? Cinco dias. Mas já tem cinco dias que você está indo no posto já? Não sei. Três dias. Eu estava três dias, não sabia. Eu quase morro em casa. Mas como é que você se sentiu? Muita dor. Eu não levantava a cabeça nem da cama. Mal estar, ninjouro. Só da gripe. Agora o menino põe influência, as duas juntas. E aqui, intramusculado. É, gotinha? Juraça. E você não vai tomar, não. A Maria Dona está nessa. Está nessa. Ué, Dona Elisa, para não pegar a gripe mais forte. E você também está nessa. Não, eu não estou. Ai, ai, ai. Você vai continuar, Dona Elisa, que tem muito foco, tem muita gente com dengue, daqui da área do César. Olha a coisa que tem lá no posto. Agora nós vamos continuar a caminhada. O que o EVS faz quando encontra uma caixa d'água nesse estado aqui? Coloca a capa. É, isso, a capa, que é uma tela fina. Você vê aqui, ó. Primeiro tira a tampa provisória, que não está adiantando de nada. Não está conseguindo combater foco nenhum. Coloca essa tampa e bota a outra que estava por cima depois. Claro. Caso seja encontrado larva, essa larva é retirada? Procamente, vai recolher para a mostra, se tiver. Aí, ó, seu vazinho aí, ó. Cheio de água aí, ó. Toma. Aqui, o gato aqui. Aí, aí, Miguel. Não, filho, isso aqui eu sempre desvazei sempre. Se chover, essa nua está cheio. Pode filmar. Aqui, né? A senhora vira depois isso daí? Viro, viro. Tá? Tá. Recebe o tiro. Vamos cair por aqui, todo mundo? Vai descer aí, Miguel? A gente vai ter que voltar, ô, Anselmo. Porque isso aqui vai sair lá no César. Vai descer que o todinho aqui é vila, descendo. A gente tem que ir embora de sorrir, falta ninguém ainda. É bem comum nessa região, armazenamento de água. Aqui é o quê? Em potes, em baldes. Escada da dona Geralda. Escada da dona Geralda, Anselmo. Vai e faz gentinho lá, então tá bom, tá lá escrito, senão ela não vai conseguir fazer o exame, tá bom? Tá bom, tá bom, pode deixar. Ah? Não, vai assim. Pega aqui, né? Obrigado. Aqui. Aqui? Não, não, é, também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, bora esperar armazenamento de água. Isso aqui é tudo esferno da dona Geralda. Isso aqui é tudo esferno da dona Geralda. É tudo da dona Geralda. O galão de armazenar água é do lado da lixeira. E as pessoas consomem dessa água. Galera tá lá em cima. Ô, a tela é em cima. Tá. Carlininha, já fui ali embaixo aqui e acho que tá tranquilo aqui. A tela embaixo é o final. Lá em cima. Lá, a tela embaixo é o começo dos pedaços. Tá. Lá em cima. É o carco de vidro no muro. Pode causar... Olha aí. Olha aí. Caramba. Boa. Ainda ficou a tampinha. Achei, Adelio? Ficou a bela não. Agora seca rápido. Viu? A água descendo aqui, ó. Vocês estão destruindo ali? Não, eu acho que o carro de vidro juntando água. Só quebramos eles só. O resto a gente tá no lugar, tá bom? Tá. E até esse cuidado a gente tem que ter cadê. Já deu um papelzinho pra ela aí? Olha aí. P pra quebrar. E a descida continua. Osmar! Valeu, André. Obrigadão. Parigão, senhor. Obrigado. gaúna. Oi! pani